Esse é um Ford Fiesta First, ano 2007, modelo 2008, com motor 1.0 flex. Ele está à venda, é preto, placa é final 8, licenciado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Preço e contato na descrição do vídeo. O carro é de uma senhora desde 0 km, e hoje ele está com 59 mil km. A parte externa está muito boa, e tirando as películas nos vidros, ele está todo original. Os pneus foram recém-trocados em novembro de 2012. São Pirelli P400 nas medidas originais. Estão alinhados e balanceados. As calotas são originais, porém com alguns riscos. Esse carro nunca foi batido, o que pode ser confirmado pelo alinhamento das peças e os parafusos dos faróis e lanternas, que são os mesmos que saíram de fábrica. Então, pequenos riscos e amassados. Um ralado aqui no para-choque dianteiro. Algumas marcas de pedra aqui na frente do capô. Mais um ralado aqui embaixo. Um pequeno amassado aqui no paralama dianteiro. Outro raladinho aqui. E mais um pequeno amassado aqui na parte de trás. É tudo coisa pequena. Esse carro nunca teve nenhum serviço, nem de funilaria e nem de pintura. O motor trabalha redondo. Ouça um ruído. A bateria é a original ainda, a Motorcraft, a mesma que saiu de fábrica, o que comprova a quilometragem do carro. O óleo foi trocado hoje, o original Motorcraft 5W30. Não tem vazamento de óleo do motor, nem do câmbio, nem de água do sistema de arrefecimento. O motor está sempre trabalhando na temperatura ideal. Nível de água, nível do fluido de direção hidráulica e nível do fluido de freio. Todos no nível correto. A suspensão nunca foi mexida. Tudo como saiu de fábrica. Mas ela continua amortecendo bem e está bem estável. Creio que aguenta mais alguns milhares de quilômetros. O disco foi trocado aos 31 mil quilômetros e as pastilhas aos 47 mil. Chaveiro original com botões para abrir e fechar a porta. interior impecável, bancos sem nenhum rasgo, laterais e portas todas bem encaixadas, cinto de segurança com regulagem de altura, painel sem nenhum ruído, nenhuma peça solta, o volante, o câmbio, aqui as coifas em excelente estado. Que comprovam a quilometragem do carro. Todos os mostradores funcionando e detalhe da quilometragem. Ar-condicionado funcionando e gelando muito bem. Direção hidráulica. Vidros dianteiros elétricos com um toque para o motorista, apenas para descer. Travas elétricas. Limpador e desembaçador traseiro. A abertura interna do porta-malas. O único acessório desse carro é o sistema de som. Mas ele preserva a fiação original. Esse carro veio com predisposição para som. Então ele foi apenas instalado, não alterou a originalidade. Porta-luvas tem iluminação. Manual e chave reserva. O teto, como vocês podem perceber, está bem claro. Cigarro passou longe aqui. Iluminação funcionando. E espelho de cortesia para o passageiro. Banco traseiro também em perfeito estado. Assim como as laterais de porta. Porta-malas também com controle na chave. Tem iluminação. O step é o Pirelli P4 em estado de zero. E os bancos traseiros são bipartidos. Carro avaliado e aprovado por mim. Se você está procurando um hatch pequeno com mecânica robusta e bem conservado, está aqui uma ótima opção. Preço e contato na descrição do vídeo. O carro é de particular, portanto precisa ligar para agendar a visita. É isso. Ótima compra.